Como trocar de acorde muito mais fácil Seja muito bem-vindo aqui, eu sou o professor Leomar Costa e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto aí que vocês pediram e nós resolvemos atender, como trocar de acorde de uma maneira muito mais fácil Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e taca o dedo no gostei, porque essa é uma maneira que você tem de apoiar o nosso canal não te custa nada e o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e assim ele distribui e mostra para mais pessoas assim como você quer aprender violão Então vamos lá, como trocar de acorde mais fácil? Eu vou trazer algumas dicas importantes aqui para você, para você pensar na hora de fazer os acordes para que a gente consiga acelerar o seu processo de troca de um para o outro Qual que é a grande sacada aqui? É a gente entender que cada acorde que a gente vai fazer, ele vai formar um desenho na nossa mão Por exemplo, se eu faço assim, nitidamente é muito fácil da gente identificar que é o acorde de lá Por que? Ele vem aqui com os três dedos empilhados Então a gente pode pensar, quando eu vou pensar no acorde de lá, em já juntar os três dedos e aí colocar direto aqui os três prontos Ah Léo, mas eu vou conseguir encaixar de vez? Não, não vai conseguir, mas com a prática ele vai ficar muito mais fácil Porque o que é comum de se fazer? É, eu vou fazer o Lá E aí vai colocar dedo por dedo Isso demora demais E a gente não tem a referência do acorde pronto para que funcione É errado colocar dedo por dedo? Não é, quando você estiver aprendendo Mas depois que você já entendeu onde vai O ideal é você já montar o acorde antes e aí colocar Isso serve para qualquer outro acorde Eu vou te dar o exemplo aqui do de Mi maior, Lá maior e Ré maior Por exemplo, se a gente faz isso, já é o desenho do acorde de Mi Então você já pensa assim Dá essa distância do dedo aqui para colocar E como é que eu sei qual desenho formar? E como é que eu sei na minha mão? Uma dica muito valiosa aqui Você vai fazer o acorde E aí você vai tirar os dedos sem desmanchar aqui a distância que está um do outro Para quê? Para você manter essa forminha, sabe? Esse formato do dedo E aí você vai colocar novamente o dedo em cima da corda Então eu tirei e aí coloquei Tirei sem mexer os dedos e coloquei, certo? Vamos lá O Lá, a mesma história Coloquei os três, tirei, coloquei E o Ré, a gente vai fazer o desenho do Ré e vai fazer isso aqui E aí afasta e coloca novamente Afasta e coloca novamente Entendido isso, a gente vai agora unir esses três acordes Porque se vocês comentarem aqui e dizerem que vai querer A gente pode gravar a segunda parte desse vídeo Falando várias músicas que você pode tocar utilizando esses três acordes E essa troca de acordes aqui é muito fácil, beleza? Então comenta aí embaixo se vocês querem E eu vou gravar a segunda parte para vocês depois Então vamos lá Mi Lá E Ré Tem muita música que a gente pode tocar sim Então, vamos lá Isso que a gente vai fazer agora Eu chamo de balé das notas Por que balé das notas? É a gente criar uma coreografia para juntar o desenhozinho Para trocar mais fácil de um para o outro Por quê? Se eu ensaio isso antes, como se fosse um balé, né? Os passos de dança lá Fica muito mais fácil a gente trocar de um acorde para o outro Então vamos começar pelo de Mi Fizemos o acorde de Mi aqui Tá? E o que a gente vai fazer? Qual que é o balé das notas aqui? Eu vou puxar esses dois para baixo E vou juntar esse outro aqui Formando o desenho Então eu estou aqui Esse dedo aqui Esses dois aqui em cima Eles vão sair juntos E eu vou trazer esse outro para cá Para formar o desenho Sempre quando a gente for colocar o acorde sozinho Já vai com o desenho dele Se a gente for trocar de um acorde para o outro Lembra que a gente tem que mover o máximo de dedos juntos Buscando essa referência Um grudadinho no outro Para ficar mais fácil de encaixar Pode ser que não saia perfeito de começo Mas quanto mais você treinar Melhor vai ser Então eu estou no lá Agora aqui o que eu vou fazer no ré? Eu vou descer esse dedo aqui O dedo do meio Para cá E esse que está aqui Ele vai descer uma corda para baixo Então eu estou aqui Eu arrasto esse para baixo Desço esse daqui para baixo Para a corda 1 E esse outro aqui no meio E aí pensa assim Eu estou aqui no lá Desci esse para cá Esse vem aqui E esse outro fecha o triangulozinho aqui Tá? E aí pensa sempre em formar o desenho Então eu estou no lá Vou descer de uma vez Formo o desenho E já encaixo no lugar Tá? Agora a gente vai fazer Tocando o som Para você acostumar Detalhe importante Quando você tocar Fala o nome do acorde Por quê? A gente já está fazendo o processo De você gravar esses acordes aqui Para que você consiga Quando tiver uma nova música Aparecer o acorde Você vai saber que acorde que é Então vai lá Olha Escreve aí Mi Aí ele põe a letra E E aí Mi Pô Esse é o som do Mi O que eu faço? Desço os dois juntos Trago o outro aqui para cima Lá Esse é o lá Vou descer para o ré Desço esses dois aqui Arrasto esse Esse aqui para baixo O outro Coloquei o dedo no meio E a gente tem o ré Bom, se você está curtindo Os nossos conteúdos aqui E quer acelerar o seu aprendizado Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link para você se inscrever Para o nosso curso Violão na Prática Lá a gente vai trabalhar Tudo de uma forma muito mais simples Você vai ter as minhas palavras mágicas Para aprender batida De um jeito muito mais simples Vários baleses das notas Com as principais combinações Que você vai ter Das principais músicas Para tocar Dos principais estilos E também a gente sai Do começo do zero Até o avançado Então se você quer Que a gente grave Aqui a segunda parte do vídeo Deixa aqui embaixo Nos comentários Falando que eu vou trazer aqui Várias músicas Para você tocar Com esses três acordes Que a gente aprendeu aqui Essa troca mais rápida Tá certo? Então um forte abraço E te vejo no próximo vídeo E te vejo no próximo vídeo